Você puxou um ponto bem importante, que é essa questão da atuação para o SUS. E aí eu até fiz um vídeo no canal aqui sobre formação em práticas integrativas. Eu publiquei, acho que no ano passado, mas está bem atual em termos de discussões. E um dos pontos que a gente tem que pensar é isso. A formação hoje, em várias práticas, ela é uma formação livre, ela não tem uma carga horária determinada pelo MEC ou por outro órgão. Mas muitas pessoas que têm um curso básico desse, digamos assim, dizem assim, como é que eu posso atuar no SUS, como é que eu posso atuar no SUS. E o que a própria Organização Mundial de Saúde tem colocado para a formação, que as pessoas que vão atuar nos sistemas nacionais de saúde, eles têm que ter uma formação mínima dentro dos conhecimentos da biomedicina. E aí por quê? Justamente porque ele vai atuar, o SUS, ele trabalha com equipes multiprofissionais. Então eles trabalham de forma integrada. Então eu tenho que ter um conhecimento básico no campo da saúde, isso que a Organização Mundial de Saúde coloca, para poder atuar com as equipes de saúde. Se eu só tenho uma formação apenas em uma prática, por exemplo, eu vou ter uma dificuldade de atuar nessas equipes. De ter esse trabalho, digamos assim, autônomo dentro de um sistema organizado de saúde. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar. Eu acho que é importante reconhecer, por exemplo, vários centros de práticas integrativas do hoje trabalham com voluntários que têm alguns cursos básicos desses e são importantes naquele espaço de cuidado, mas eles estão dentro de um espaço coordenado por outros profissionais que estão acompanhando aquele cuidado. Então se existe uma possibilidade de atuação, sim, mas existe essa questão da necessidade de uma formação integrada ao conhecimento do sistema de saúde, que é uma carga horária no campo da biomedicina. Era uma coisa que eu queria falar em alguns momentos, mas eu acho que a gente nesse debate... Eu acho que isso é bem importante, isso é fundamental dentro do que a gente está falando. A pessoa precisa conhecer o sistema que ela trabalha, interagir com os demais profissionais, porque as práticas são multidisciplinares. E uma coisa que eu acho que é importante também na questão da formação, Daniel, e dessa interação com as práticas dentro da equipe, é cada um saber dos seus limites, onde vai o meu limite de atuação dentro das práticas, que eu acho que é outro ponto importante, de a gente saber quando tem que encaminhar para outro profissional, até onde eu posso ir, qual é o meu nível de cuidado em relação àquele paciente que está sendo olhado. Até porque nós estamos falando de rede de trabalho, o SUS, ele fala de rede de trabalho. Então, essa questão é importante, esse conhecimento traz também a responsabilidade sobre o cuidado. Eu acho que é isso. A questão ética, tudo isso também tem que estar incorporado nessa formação. Eu estava com essa palavra na boca, a questão da ética, só um pouquinho, porque isso independe das PICs. Então, por exemplo, um médico de família que está atendendo a atenção básica, ele tem um conhecimento que vai até certo ponto. A partir dali, ele diz assim, não, isso aqui, quem vai cuidar é o farmacêutico, isso aqui quem vai cuidar é o fisioterapeuta, isso aqui é o nutricionista, o psicólogo, a mesma coisa, ou vou passar para a enfermagem. A mesma coisa são todos os profissionais, porque não existe uma hierarquia entre os profissionais, existe uma equipe multiprofissional. Então, o paciente que chega no acolhimento, ele vai para o fisioterapeuta, o fisioterapeuta, por exemplo, vai fazer uma análise, um diagnóstico, cinésio funcional daquela pessoa, e vai dizer assim, opa, aqui tem uma coisa que não é, por exemplo, uma dor de coluna. Ele diz assim, não, isso aqui não está dentro, tem alguma coisa aqui que não está no meu campo de conhecimento, você tem que fazer, passar pelo médico. Então, ele encaminha para o médico. Ou um conjunto de coisas, ele vai dizer assim, não, isso aqui eu vou tratar, porque está dentro do meu campo de conhecimento, e além disso, eu estou vendo que tem uma questão muito emocional aqui, que tem a ver, então, vou encaminhar para o colega que é psicólogo, que está na unidade. Então, assim, esse conhecimento, da sua competência, até onde vai a sua competência, e como atuar na equipe multiprofissional, isso é fundamental para qualquer profissional, inclusive aqueles que atuam com as PICs. Aí você ia contar uma história. Não, é bem interessante, porque, não, isso é perfeito, perfeito, Daniel, é isso mesmo. Eu tenho possibilidades, hoje eu estou trabalhando também com o grupo do projeto de extensão do amanhecer na Universidade Federal de Santa Catarina, que é um projeto que trabalha com as práticas integrativas, atende a comunidade da universidade, também a comunidade local, com as práticas integrativas. E uma das coisas que eu também queria falar, que a gente percebe, é que cada vez mais a população, ela tem vontade de receber as práticas. Então, esse é um universo também que se amplia muito, quando a gente abre portas, e quando a gente tem essa inter-relação. Só que, muitas vezes, até o trabalho ser incorporado dentro do sistema único, ou ser incorporado dentro de uma universidade, ele sofre muitos preconceitos, sofre muitas dificuldades também em relação ao próprio, a própria interface com os demais profissionais. Então, a gente percebe muito isso, porque a gente tem um trabalho de anos também dentro desse projeto aí, não só do amanhecer, mas um projeto que a gente tinha pela escola, pelo Centro de Homeopatia Integrada, que antes era uma fundação, então a gente migrou, a gente tinha uma fundação, chamada Fundação Homeopática Benoar, que trabalhava única e exclusivamente com a formação dos profissionais na área de saúde, medicina, farmácia, adonto e veterinária, que eram as primeiras especialidades reconhecidas aí nas profissões. Então, a gente dava aula para esses profissionais, formando esses profissionais, formamos 25 turmas, basicamente é muita gente, é bastante tempo de trabalho, e a gente tinha uma parceria com o ambulatório no hospital universitário, e ainda assim a gente tinha muita dificuldade dos próprios colegas médicos que ali estavam, entre os próprios médicos, que tinham especialidade diferente, de receber aquilo como um reconhecimento de uma profissão. Então, muito, muito preconceito a gente sofreu com isso também, mas os resultados são fantásticos, as pessoas saíram encantadas com isso, tanto é que essa foi a minha dissertação de mestrado, eu fiz toda uma avaliação da percepção desses pacientes que a gente atendeu, eu escolhi um grupo, mas percebendo a resposta deles em relação à homeopatia, como eles se sentiam a partir, e é muito engraçado, porque o que demandou eles para a homeopatia primeiro, tipo, a maioria, ah, não deu mais jeito em tal coisa, eu vou fazer a homeopatia, é tipo, é o último recurso, estou morrendo, vou tentar a homeopatia, e o despertar deles, para o novo, para o novo ser, a transformação, que isso causa, eu acho que esse é o processo mais bonito que a gente tem das práticas, é ver as pessoas renascerem, florescerem, mudarem o seu comportamento, mudarem a sua forma de se viver, e isso é tão bacana, e aí, além disso, a gente tem a questão das evidências, que batem na nossa porta todo o tempo, e essa semana já saiu mais uma reportagem falando da homeopatia aí nas mídias, mas a gente tem todo um universo de trabalho, olhando para isso, e vendo as respostas dos pacientes, gente, é maravilhoso, então, essa possibilidade também de mostrar, de termos as evidências, e agora com esse desafio novo aí, de estar participando do grupo de trabalho, de pesquisa ali, do consórcio acadêmico em homeopatia, que também vai ser uma grande oportunidade para a gente estar trabalhando essa parte da pesquisa, dentro do grupo de pesquisa do Labese também, que a gente está buscando trabalhar essas questões também, então, tem várias ações acontecendo para que a gente possa cada vez mais incentivar, então, essa pesquisa, porque sempre, e é uma dificuldade, porque quando a gente quer pesquisar sobre práticas, é muito difícil, primeiro, não ter financiamento, segundo, as pessoas normalmente não priorizam, né, então, mas sempre que eu tive oportunidade, em algum amigo, ó, vamos pesquisar tal coisa, a gente ia embora e fazia algum projeto para conseguir isso, né, então, algumas coisas saíram, mas eu acho que é isso, a gente tem que otimizar essa parte também da pesquisa super importante, abrir portas, né? Sim, acho que dois pontos que você comentou que eu queria também reforçar, é muito interessante nas PICs, isso, né, que muitas vezes, né, e às vezes a gente pode ver que uma grande parte das pessoas buscam as práticas integrativas depois de ter tentado várias coisas dentro da alopatia, né, então, ter passado por diversos profissionais, diversas consultas, não chega no resultado que ele quer, né, e aí ele procura uma prática tipo assim, ó, é a última coisa, né, eu vou tentar isso, né, e tem um resultado, né, muito acima do que essas pessoas esperam, né, e aí é interessante, assim, tem gente dizer assim, ah, algumas pessoas, né, ah, é placebo, ué, mas placebo tem em todas as, a, a, né, em todas as práticas, inclusive na medicação alopática, né, só de você achar que você tá tomando medicamento, né, que aquilo vai lhe fazer bem, isso tem um efeito placebo, em qualquer técnica, né, e por que que o efeito placebo não funcionou durante todas essas coisas que ele, né, procurou, e quando ele vai numa prática integrativa, ele tem um resultado melhor do que todos os outros, né, as outras terapias, né, então, são questões de pesquisa, inclusive, né, pra ser estudada, dessa comparação entre as diversas terapêuticas, né, não só comparar ao possível placebo, né, e o outro ponto que é importante, quando a gente tava na coordenação, uma das grandes preocupações da gente é a questão da pesquisa, é uma diretriz da Organização Mundial de Saúde, né, buscar sempre, né, pela segurança, né, a qualidade e eficácia dessas práticas, né, a partir desse reconhecimento, é, então, a gente, né, fez um projeto, atuou, né, junto a Bireme, né, depois a Fiocruz, né, pra construção dos mapas de evidência, né, e aí, né, foram selecionados um certo grupo de mapas, né, que já estão prontos, e eu fui olhar na plataforma esses dias e vi que já saíram alguns novos mapas, né, o pessoal acho que nem fez o lançamento ainda, mas o mapa de homeopatia já está disponível na, na plataforma e vai trazer uma discussão muito interessante, né, porque tem um hall, né, de revisões sistemáticas, né, de diferentes qualidades metodológicas, mas vários com alta qualidade metodológica disponível ali, né, então eu acho que amplia esse debate da pesquisa, né, e essa necessidade de cada vez mais a gente ter pesquisa de qualidade, né. Sim, com certeza, Daniel, e o trabalho foi, né, feito por dois grandes pesquisadores aí, a Leonie e o Biratã, e com certeza a gente está aí na expectativa dessa, desse lançamento pra, pra gente conseguir colocar isso também, divulgar o máximo possível isso, né, a gente aproveitar e fazer uma boa divulgação desse, desse trabalho aí que está maravilhoso, com certeza, a gente tem muita coisa pra, pra falar. Tá.